No berço que aí encerra, bebo as rimas deste canto. No mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, o jantar serve de ceia. E mesmo a dor mais sentida, dá lugar à sabadeira. Ó meu Mãe, ó chama rita, meu alívio, e vai e vai. Vou embarcar neste dança, sapatá-ia. Ó meu Mãe, se a sabadeira não dê, para acalmar-me, ó brinqueira. Estou para o poder enviar, nas pontas da sabadeira. O meu Mãe, ó chama rita, teu alívio, e vai e vai. O meu Mãe, ó chama rita, meu alívio, e vai e vai. O meu Mãe, ó meu Mãe, ó meu Mãe. O meu Mãe, ó meu Mãe. Obrigado.